hoje decidi que vou botar o pé na estrada olá pessoal olá sejam bem vindos ao nosso canal eu sou a seu eu sou a Rose e aqui a gente vai contar nosso primeiro vídeo como tudo começou mas antes de mais nada se inscreve no canal deixa seu like aí e ativa o sininho para receber as notificações vai ter muita coisa pra frente a gente era motociclista participávamos de muitos encontros de motos né era muito legal mas decidimos fazer uma viagem um pouco mais longa porque foi ficando rotineiro então fomos a brasília participado do capital moto e foi maravilhoso foi incrível e a gente percebeu que podia fazer viagens mais longas ter mais experiência começamos pela argentina subimos a cuesta de liplan nas salinas grandes perto de suspes já subimos a cordilheira é muito sal gente dá pra salgar um bocado de churrasco aí passamos pelo chile na região de São Pedro de Atacama onde conhecemos o vale de la luna na região de São Pedro de Atacama onde é uma comércia ? Maravilha ! stay na região passo pra lá ato a mano do deserto e os caracoles chilenos então fomos até o Peru e onde conhecemos o lago Titiraca e a comunidade de urus que vive nesse lago, nas ilhas e os caracoles como o meu, dame a mano, meu amigo será dame a mano, querido amigo, dame a mano, meu amigo será Conhecemos Machu Picchu Enfim, chegamos Machu Picchu Cidade Sagrada dos Incas Visual incrível Isso é demais Encaramos o nosso maior desafio que foi subir a montanha Vimicunca a 5.036 metros de altitude Foi um sufoco, mas chegamos lá Mas agora está ficando difícil mesmo Nossa, faltando uns 200 metros A ladeira é incrível Cansa fácil Começa a faltar o ar Cada 50 metros tem que parar para descansar Baixou uma neblina Está frio para caramba O ventinho meio gelado Mas vamos em frente Ele não está morto, Kipeli Vamos embora Música 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 Essas aventuras foram tão boas Que planejamos ir até Patagônia Mas veio a pandemia e foi tudo por água abaixo E aí, o que fazer? Música Decidimos comprar uma van Música Compramos uma van E decidimos montar um motorhome Música 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 Então, depois de há uns meses Há duas ferengues Foi desmontando o van Montando o motorhome E etc O que surgiu Música Música Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Até breve Música